Música Será que metade do mundo pode discriminar a outra metade? Gosto dessa frase de uma mulher que diz A metade do mundo somos as mulheres E a outra metade são os nossos filhos Salamo nunca tinha visto o mar Até que um dia, em 2004, foi instalado um ecrã de cinema no meio do deserto Onde não havia nem água nem eletricidade Um homem, Ahmed, que todos conheciam por El Rubio, tinha tido uma ideia O Sahara, o grande deserto africano, é o domicílio obrigatório de um povo O Saharawi Que apesar do seu interminável exílio, continua a sorrir a quem se aproxima Algo te faz com que o coração se fique enganchado aí, por menos, na metade E não pares de dar-lhe voltas, de pensar na gente que has conhecido Pensar na sociedade que tem criado ali em um campamento de refugiados E na solidariedade que se expressam entre eles mesmos e para com os outros E já não pude deixar de ir Vimos um grupo de gente em uma visita aqui aos campamentos E, falando uma noite, surgiu a ideia De repente, um pouco de maneira quase colectiva Mas o que fez o impulso e fez o possível, ano atrás ano E chamava por telefone e dizia que havia que fazer o festival E o que fez realmente possível que isso comece a funcionar É nosso companheiro, o Rubio Quando falamos deste projeto, quando vimos essa ideia Muita gente, inclusive, pensava Esta gente está louco Como pode fazer um festival de cinema aqui no deserto? Muita gente se pôs a rir, se partia a risa Mas como era possível isso? Ahmed, alias El Rubio É um tipo com uma inteligência e uma cultura Espectacular, é muito inquieto Vive uma situação muito desesperada Como a maior parte do povo saharaui Conhece a todo mundo, todo mundo le conhece a ele Se lhe tem muito carinho Porque se deixa a vida Mas é um tipo que põe em marcha muitas coisas que parecem impossíveis Muitas vezes O Rubio se define a si mesmo como anarco-musulmão Empezamos os contactos com gente Em todas as partes de España E, finalmente, conseguimos financiar este projeto E agora está cada dia A gente mais vinculada a este projeto E é uma realidade Porque é um acto Tan bello que Que tem criado um céu Estrelado Que vivem os saharauis cada dia E não de noite Porque digo cada dia Porque o céu é o festival E as estrelas são toda a gente que participa É o único festival de cinema no mundo Que se celebra em um campamento de refugiados Então, todos os assistentes Se hospedam em as jaimas De as famílias do campamento Então, se cria um vínculo Aí, estás passando Siete dias com eles Desayunando, comendo, cenando com eles Tomando o té Litros e litros de té Como toman eles todos os dias E, claro, se criam uns vínculos Muito especiales Muito particulares Muito hermosos E isso faz que o festival cresça também E que a solidariedade com eles cresça E que, tanto eles como nós Cada vez que vamos ali Em uma semana aprendamos um monte de coisas Alguns de outros Te dan o que não tem E isso, joder Pois, se és capaz de apreciarlo E tens um mínimo de sensibilidade Isso não se esquece nunca O deserto oferece poucas distrações Os cem mil exilados saharauis Tornam-se especialistas Em inventar formas De desfrutar da única coisa Que possuem Tempo Nunca pensaram em acolher Todos os anos Um festival de cinema Como respondem eles A as películas que ven? Para eles É uma festa É uma festa gigante Há dois concertos também Há dois concertos durante o festival E eles gostaram do festival E eles gostaram um monte Nós também E depois as proyecciones estão Lenas Lenas de gente É maravilhoso ver uma película Bajo as estrelas Em pleno desierto E com todas as famílias E com todas as caráguas sentadas ao redor Quando começaram os projetos De este festival O primeiro festival Viveram muitos meninos Porque Há temas que toca o festival Que incluso a gente aqui desconocía Os meninos começaram Algunos que nunca han ido de vacaciones Por exemplo Veiam o mar por primeira vez Algunos veiam os pájaros Na película Os pájaros Que desconocían Veiam outros mundos E então se perguntava Algunos incluso Hicieron dibujos da película Un menino veia uma película En que aparecia no mar Um barco E ao dia seguinte Em sua jaima Ele dibujava um barco no mar Mas no mais inóspito do deserto A parte argelina Os refugiados saharauis Continuam a não renunciar Ao direito de regressar Em um dia As suas casas O desierto Em que estamos É a Hamada A Hamada É a parte mais horrível Do desierto Do grande desierto de Sahara E não está realmente O desierto que conhecem os saharauis Porque o desierto de Saharaui É um desierto Onde há verdão O desierto que eles conhecem Onde han vivido Onde tem sua história E aqui neste imenso desierto Onde não existe nada Onde não há vida É onde estão os saharauis Desde há 30 anos E agora Depois de 30 anos Há uma pantalla Que conta Cada noite e cada dia Histórias Histórias que têm princípio E que têm fim Histórias diversas E que Son histórias como A história do povo saharaui Que tem princípio Mas que até o momento Não tem fim Esta tragedia que está vivendo Saharaui Depois de 30 anos Realmente é necessário Llevar algo como o cinema A um povo que está Nessa situação Não seria melhor Llevar herramientas reales E práticas Que puderam utilizar Para sair De essa situação De refugiados Ayer Estava discutindo Com uns amigos Se deveria ir primeiro Em uma causa política Porque o Festival do Sahara Nasce como reivindicação política De fato O lema Por assim dizer O festival É o único festival Do mundo que nasce Solidários Para que o povo saharaui Recupere a sua terra E uma vez ali Continuar Ou começar Empeçar Em os casos Que há que começar Com sua formação Cultural Etc La ONU declarou Hace já 10 anos Ou 12 anos O Sahara Occidental Como território Livre de analfabetismo O que é o fato Ignoro o dato Mas seguramente É o único En toda África O Festival do Cine Em sua primeira edição Se propôs Primeiro Intentar fazer Uma escola de cinema No Sahara Occidental E depois Empeçar A formar gente No campo audiovisual Especialmente A través de talleres Para formar Chicos e chicas saharauis Em produção Em edição Em sonido Em câmera Agora Hemos visto Que nessa terceira edição Há mais alunos E mais gente Que está interessada Em formar E o 70% De que chegaram A formar Agora Son chicas Nosotros intentamos Que ao desaparecer Que não seja Senzamente Que venimos aqui E nos vamos E por isso Hemos criado Uma escola De audiovisuales Donde se está Formando a gente Em torno ao mundo Del audiovisual Por isso Esta parte Que tem também O projeto De formação É importante Acercamos este festival Porque creemos Que há pessoas Que estão enfrentando A um problema Com a imaginação E tentando Pôr seu granito De arena Para que Essa situação Seja melhor Um festival de cinema Como dizia Mahmoud Darwish Um poeta palestino Dizia que Os palestinos Nascemos Crecemos Nos educamos Amamos Odiamos Trabajamos Enfermamos E morimos E morimos No somente Nos asesinan No Pois O mesmo Pasa En África Que le dirias A alguém Que quer fazer Su contribuição Para cambiar O mundo Mas acha que não é possível Posiblemente Quando te pones Em acção Pueda sembrar Uma derrota Mas se quedas Em casa Estás cosechando A derrota Seguro Ou seja Não fazer nada É o principio De a derrota Seria difícil Vivir Em uma bola De cristal Aislado E darte Cuenta De que Existem Seres humanos Que creem En um mundo Mejor Que creem Que é possível E que lucham Por ello O mais importante Da luta Pelos direitos humanos São as pessoas Que neles acreditam Tanto Que estão dispostos A enfrentar As situações Mais complicadas Moçambique É o país subsaariano Com o maior número De mulheres No parlamento Mas no campo O peso da tradição Continua a criar Uma enorme discriminação Para muitas delas O que é que é uma mulher? Uma mulher é uma coisa difícil Eu acho que uma mulher É uma coisa difícil Mas também É uma coisa boa Partindo de mim Como mulher Eu acho que É bom ser mulher Ser mãe Ter filhos Ter netos São momentos bons Quando eu sou mulher E me dedico Ao meu marido E sou mãe E me dedico A meus filhos E sou avó E me dedico A meus netos Então eu acho Que é uma coisa bonita Ser mulher Quando a indústria local De cana-de-açúcar Desapareceu Maria do Zinda Começou a ajudar As mulheres Que ficaram sem trabalho Mas perante Os graves problemas Das mulheres no campo Decidiu fazer Todos os possíveis Para combater A discriminação A que estavam A ser sujeitas Neste momento Temos 1.850 membros E estamos a trabalhar Em quatro províncias Quando nós começamos A atividade Trabalhamos Naquilo que é Educação da comunidade No meio ambiente mesmo O que é meio ambiente Como se proteger Fazer limpeza Saludariedade Então quando termina O projeto do meio ambiente Nós trabalhamos No projeto Do HIV Sida Que era também Educar as mulheres Na prevenção Na assistência médica Como se prevenir E como se alimentar Então conseguimos Para o Não violência Rapariga Na escola Quanto mais Tu achares Que deves Ir para a escola Vai para a escola Não é isso Então nós estamos A trabalhar Com 30 escolas E clubes De raparigas A educar As meninas Como ela se prevenir Como se cuidar Nós já tivemos Casos De uma moça Que foi violada Pelo professor E sempre Na educação De não a violência As outras colegas Que se engravidam Que estão fora da escola Tem que ser o primeiro Tem que ser esse professor Esse professor Tem que ser o primeiro Que vocês vão Fala um bocadinho Do problema da violência Ou problema Da lei De proteção da mulher Há um grande desconhecimento Nas áreas rurais Em Moçambique Dos direitos da mulher O que acontece A mulher moçambicana Ela está educada A obedecer A cumprir Ela é proibida De manifestar Qualquer ato De violência Aperante o seu parceiro Quer dizer Se a mulher Vem e diz Uma vizinha Vai dizer à polícia É porque tirou O segredo da casa Então É aí onde há muita violência Porque a mulher Tem que calar Hoje O grande programa Que nós temos É na assistência jurídica Então nós Quando fizemos Muita sensibilização Muitas palestras Aparece uma e outra Que já se liberta E pode já Denunciar os casos De violência E nós temos Muitos casos De violência Hoje também Com o abuso sexual Da rapariga Nas escolas Vai incidir Porque essa violência Que se inseram Na rapariga Não só é visada Aos professores Como também É visada Às famílias Os tios Os primos Os avós Até os pais Agora violam As filhas Então É muita coisa junta Por outro lado O menino Tem uma certa tradição No continente Onde tem sempre Boas posições Para além das questões Desportivas Delas Quase todas elas Também têm As suas responsabilidades sociais E mesmo as suas responsabilidades familiares Como é tradição Têm em casa Problemas que elas têm Na escola Nós somos capazes De reforçar Para que as coisas Saiam bem Elas percebam Que as coisas Só se conseguem Com trabalho Com responsabilidade Tendo valores Portanto Morais Éticos De responsabilidade E isso Nós Desde pequenos Elas pequenas Têm que aprender Hoje Elas são jogadoras Amanhã Provavelmente Não vão ser Mas aquilo que nós pretendemos É que O tempo que elas tiveram No desporto Nós pretendemos Que elas sejam Grandes mulheres Pode não ser Grande jogadora Mas pode ser Uma grande médica Pode ser Uma grande engenheira Pode ser E isso Vai resolver As questões Sociais no futuro A vida da família Vai ser muito melhor Senhora Maria do Zinda A mulher africana Sofre? Sofre Sofre muito No silêncio Mas ela sofre Faz acreditar Que realmente Estamos a lutar E elas sabem Que são um número Pequeno Mas que estão a lutar Para o país todo É difícil lutar É difícil Então É preciso haver Muita coragem Mas eu acho Que a única coisa É a boa disposição Temos resolvido Muitos problemas Que não precisamos Que levar ao tribunal Ter um consenso Na comunidade Então são ganhos Que nós pensamos Que vale a pena Lutarmos por outras Claro que sim Claro que sim Estamos em uma fase De preparação Da seleção Sub-18 Portanto Que vai participar No campeonato Africano Que vai decorrer No Egito No Cairo Há sempre espaço Nós fazemos questão Que seja assim Espaço Para que elas vejam Um outro mundo Um mundo Que muitos gostavam Imenso de ver E que elas Têm agora Essa grande oportunidade Se calhar Algumas delas Se calhar Não voltarão a viajar Deixarão de jogar Mas a viagem Ela nunca mais Vão esquecer Mas não vão se esquecer Não porque Lançaram Ou falharam Mas porque viram As pirâmides Porque foram Ao museu do Cairo Porque foram A muitos sítios Foram aos bazares Que existem no Cairo E isso é riqueza Porque elas É a única maneira De perceberem Que o mundo Tem coisas boas Não tem Portanto é uma luta Que nós todas Temos que fazer Continuamente Mas acho que sim Porque É que as mulheres Não têm que mudar De ser mulher A mulher tem que Dirigir com a mulher Porque não somos mais Somos carinhosas Temos outras Afinidades Que nós temos Que levar elas E usar mesmo Numa responsabilidade Agora nós Encontramos mulheres Que são mulheres Mas quando tem Uma responsabilidade Elas Elas Ficam homens Elas começam A fazer tudo Como se fossem homens Eu acho que não A diferença Que nós temos Que assumir É que a mulher Tem que fazer O seu papel Como ela é Como uma mulher Como é criar O homem Perante o seu trabalho Há muita resistência Há muita dificuldade Com os homens O que nós sentimos Agora é que os homens Estão sempre com muito cuidado Com muito medo Como se a mulher Quisesse tirar algum poder Mas não é essa a nossa luta Não é tirar o poder dos homens Há 11 anos que está nesta luta Há quantos anos mais? Para frente? Papai, eu acho Até a morte É assim mesmo Eu digo isso Digo isso Eu digo às minhas colegas Olha, enquanto não morrer Eu vou lutando sempre Então Eu acho que até a morte A senhora dona do Zinda Vai encontrar Então outro marido Não é viúva Vem outro Mesmo minhas colegas Elas dizem Ah, tu não vais ser uma mulher livre Enquanto tu casares de novo Os homens Vão querer que tu faças o jantar ali Que prepara a calça ali Então Tu já és uma mulher que és livre Andas Os homens não vão aceitar O que fazer Eu disse não Se eu arranjo um companheiro Vai ser um companheiro Que aceita aquilo que eu sou Apanhamos o homem certo Passado um ano Dois, cinco Não é o certo Eu mudo Claro Apanho o outro Acho que é o certo Tem que acertar Mas se tu não experimenta Como é que vai saber Que é o homem certo Isso é um bom conselho Isso é um bom conselho Nunca há homem perfeito Nunca há mulher perfeita O que nós temos que fazer É sermos pessoas Que nos entendemos E lutamos pelas diferenças Porque eu tenho a minha diferença Ele também tem a dele Então Se nós conseguimos Reconciliar isso A felicidade vai Qual é o seu mundo ideal? Aonde quer chegar? Como é que seria a situação Para que a dona Maria Dizesse Pronto Eu posso descansar Já não há luta a fazer Como é que seria? Eu acho que Ver as famílias felizes Ver a mulher reconhecida O seu papel Eu acho que sim Me conformaria Eu acho que sim 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri